Não é surpresa pra ninguém que me acompanha há um tempo que os X-Men são os meus heróis favoritos aí desde que eu me conheço por gente. E mesmo com alguns filmes fracassados, como os Novos Mutantes, um beijo novos mutantes, ainda assim a franquia X-Men é memorável. E eu sempre vou prestigiar tudo que os meus mutantes estejam envolvidos. E agora com a chegada de Deadpool e Wolverine nos cinemas, a gente sente um abraço quentinho pros mutantes, pros X-Men, até porque esse novo filme homenageia todo aquele universo criado pela Fox, onde a gente viu os X-Men ao longo dos anos, desde o começo dos anos 2000 até quase agora, né, 2019, acho que foi o último, que foi Fênix Negro. Mas o fato é que os mutantes sempre foram importantes pras histórias em quadrinhos sendo adaptadas nas telonas. Eles foram o grande empurrão que os filmes de herói precisavam lá nos anos 2000. E é por conta deles que hoje temos tantos filmes de herói sendo lançados. Ai, Matheus, não é. É sim. E se você contestar o que eu tô falando, sai daqui. E Deadpool e Wolverine usa muito da nostalgia do que foi criado antes, pra gente sentir aquele abraço gostoso do nosso passado, e ao mesmo tempo pra gente perceber que o futuro tá com as portas abertas. Então a gente pode ter o que a gente teve no passado, com uma nova roupagem, com coisas novas pra acontecer. E esse filme deixa muito claro isso, trazendo muitas participações especiais que agregam na história. Quero falar sobre essas participações no vídeo de hoje. Quero falar sobre as tosquices e babaquices que o Deadpool fez com o Wolverine, ou que o Wolverine sentiu ali algo mais pesado, ele teve um arco mais dramático nesse filme. Hoje eu quero conversar sobre Deadpool e Wolverine com spoilers. E quero que vocês deixem a opinião de vocês sobre esse filme lá nos comentários. Vocês gostaram do filme tanto quanto eu amei? Ou vocês não gostaram muito? E eu quero saber o motivo de não terem gostado, porque eu vi umas pessoas que não gostaram. O que vocês estavam esperando, gente? O filme do Scorsese? Que não é filme do Scorsese, não. Mas me conta lá nos comentários, deixa o like que é muito importante, e se inscreve aqui no canal pra próximos conteúdos e séries de filmes, que eu falo muito sobre isso aqui. Acho que vocês vão gostar do meu conteúdo. O nosso proclamado Jesus da Marvel, interpretado pelo Ryan Reynolds e conhecido por alguns como Deadpool, chegou aos cinemas ao lado do seu colega Wolverine, interpretado perfeitamente pelo Hugh Jackman. E eles estão se reunindo depois de muitos anos, porque vocês lembram da primeira aparição que eles tiveram juntos em tela? Foi lá em X-Men Origem Wolverine, onde os dois ali ficaram frente a frente. E assim, aquela cena... Vamos fingir que esse filme nunca existiu, tá? Mas tudo bem. Mas eles voltaram a se encontrar aqui nesse filme. E pra mim, Deadpool e Wolverine foi a farofada que eu tava precisando pra voltar a acreditar no universo da Marvel, no MCU. Porque, olha, tava triste as situações dos recentes filmes, tanto que eu nem assisti as Marvels, porque eu não aguentava mais uma pedrada. E acabou que Deadpool e Wolverine é um filme que sai muito da fórmula habitual da Marvel Studios, e continua entregando aquela babaquice que a gente tanto amava e que a gente já conhecia do Deadpool, que era do universo da Fox. Então, meu medo era que a Disney fizesse o Deadpool menos bocudo e mais ali politicamente correto, mas isso não acontece aqui. E graças ao bom Deus. E eu até fico me questionando, quem vai assistir Deadpool esperando um roteiro coeso? Algo nível Scorsese? Porque parece que tem gente que vai assistir esperando isso. E você não vai encontrar aqui! O filme tem uma história sem propósito mesmo, mas ele entrega o que ele promete, que é dopamina do início ao fim. Nem o trailer prometia algo grandioso, gente, vamos ser sinceros. Eu esperava realmente um filme do Deadpool, e eu recebi um filme do Deadpool. Ele me entreteve assim como ele prometeu que ele ia me entreter, e é isso que importa aqui. As pessoas julgam esse terceiro filme como se elas estivessem pensando que o primeiro e o segundo Deadpool tivessem sido masterpieces ali de filmes que tivessem uma história mirabolante. Gente, vocês não assistiram o primeiro e o segundo Deadpool direito? O segundo, principalmente? O filme não tem uma história mirabolante, e ele nem tenta ter. Na verdade, ele quer entreter o público, ele quer entregar ali as participações especiais pra gente ficar estasiado, eu mesmo fiquei assistindo o filme. E o mais importante é você sair da sessão com um sorriso no rosto. E eu saí da sessão com um sorriso no rosto, então eu amei! É bom ter um filminho que se autodeprecia na medida certa. É bom ter um filminho que também alfineta a Disney e a Marvel. E é bom que Deadpool e Wolverine é um filme de herói raiz. É aquele filme de herói que não tenta se conectar a 300 mil outros filmes. Na verdade, mesmo se você não tiver assistido os filmes que ele menciona aqui, ele vai te dar um contexto, ele vai te dar um flashback. E você não precisa, você só entra na jornada, você só encara as piadas do Deadpool e você só abraça tudo que você tá vendo. É isso. E como esse filme é muito escrachado, ele não tem medo de usar alguns recursos narrativos pra ele se situar entre Deadpool 2 e Logan. Então o que ele faz? Logo no início a gente vê que o Wade tava vivendo uma vidinha super pacata, até que em alguns momentos a gente da AVT sequestram ele, levam ele até o agente temporal Paradox. E o Paradox diz que a morte do Logan foi algo que abalou ali a linha do universo do Wade. E que no caso, ele teria ali meio que podar essa linha, né? Mas a gente sabe que o Paradox na verdade tava de saco cheio de ser babado da linha temporal do Wade. Que a linha temporal do Wade ia continuar por muito tempo ainda. Mas ele já queria podar de uma vez pra acabar com essa linha. Mas também ele queria salvar o Wade dessa morte certa da linha temporal dele. E o porquê disso eu não entendi muito bem, mas enfim, né? Ele é o Jesus da Marvel. Mas assim, depois do que o Wade fez em Deadpool 2, que foi salvar as pessoas que ele ama, ele não ia perder essas pessoas de novo. Então ele tenta de todas as formas conseguir salvar a linha temporal dele. E pra isso, ele pega a tecnologia da AVT pra procurar o Logan que não morreu pra salvar o universo dele, né? Substituir o Logan que morreu do universo dele. Daí a gente vê uma montagem mega divertida de várias variações do Wolverine. Que matam ali, principalmente o Wade, atingem ele de alguma forma. Ele até encontra uma versão do Wolverine que é interpretada pelo Henry Cavill, que eu fiquei assim, meu Deus do céu, tiraram esse cara do baú, né? Tudo bem que agora ele tá desempregado, então ele tava precisando. Na verdade, muitas das partes pra ser especiais aqui do filme, parece que foram pagas com uma coxinha e com um refri. Então assim, não deve ter sido caro pagar uma Jennifer Garner, um Channing Tatum, um Henry Cavill que agora tá precisando de dinheiro pra montar o PC Gamer dele. Então assim, não deve ter sido caro porque tá desempregado, então tá precisando de dinheiro. Então eu acho que é isso. Mas ele apareceu aqui e o Wade nesse meio tempo encontra uma versão ali mais amena do Wolverine que não tentou matar ele, que é a versão que a gente viu ao decorrer do filme. E depois de alguns problemas, o Wade e o Logan são podados pro vazio onde a AVT joga o seu lixo temporal e aí dentro desse vazio que acontece a maior parte do filme. E assim, esse vazio tem uma vibe muito Mad Max, né? O filme deixa isso muito claro com várias referências, incluindo o Deadpool falar da Furiosa. E logo quando esses dois chegam no vazio, eles brigam bastante, então é muito legal ver essa interação deles logo de início, um esfaqueando o outro, com o sangue jorrando ali, com eles fazendo brincadeiras no meio tempo disso. Sendo que outras coisas hilárias também acontecem no vazio, como por exemplo a gente vê a logotipo da Fox ali jogada. Então a Fox foi podada e todos os personagens antigos desse universo também foram descartados pro vazio. E o filme traz toda uma metalinguagem pra zoar o que tá acontecendo em alguns momentos. E assim, é uma coisa onde a gente sabe que eles estão dentro de um filme e eles sabem que eles estão dentro de um filme, o Deadpool sabe disso. Desde os filmes anteriores, mas aqui tá muito mais aparente. E aí ele zoa o casamento do Hugh Jackman que acabou. Tem muita zoação com a Blake Lively, que é a esposa do Ryan Reynolds, com o Gossip Girl. E também com bundas. E também com o abdômen do Hugh Jackman. Então assim, é muita zoação e é muito da hora ver isso acontecendo. Eu pelo menos amo essa quebra da quarta parede. E o primeiro grande cameo que aparece no filme é o do Johnny Storm do Quarteto Fantástico, interpretado pelo Chris Evans. E essa foi uma aparição muito cara pro filme, isso é dito, né, pelo Deadpool. Então ele acaba sendo morto um pouco depois, a pele dele foi retirada pela vilã do filme, a Cassandra Nova. Mas pelo menos foi engraçado rever ele aqui. E ele aparece também bem rápido na cena pós-crédito do filme, num flashback alterado pelo Deadpool, né, pra parecer que ele falou que o Deadpool disse pra Cassandra. Então foi por causa do Deadpool que o Johnny Storm morreu. Bem doido pensar nisso, mas pra mim foi legal a participação do Chris Evans, valeu a pena. E também vários vilões dos X-Men aparecem aí no vazio. Muitos deles são só figurantes, mas outros até ganham um breve destaque, como, por exemplo, o Dente de Sabre, que quase lutou com o Logan, mas acabou que o Logan só decapitou ele rapidamente. Então a gente não viu a luta que a gente tava esperando há muito tempo. A gente também viu o Pyle sendo um dos vilões centrais da história, que trabalha no vazio infiltrado ali pela AVT, mas ele trabalha como capanga da Cassandra. Eu não entendi muito bem esse rolê dele ser capanga da Cassandra ao mesmo tempo infiltrado da AVT, que foi a organização que colocou ele ali dentro do vazio. Então pra mim isso soou um pouco aleatório, eu não gostei muito dessa explicação e do desenvolvimento disso, pra mim o roteiro pecou um pouco nisso. E antes de a gente falar das partes possíveis especiais, eu preciso introduzir finalmente a Cassandra Nova, que é a irmã ali do Charles Xavier. Ela é a grande vilã do vazio, ela ama morar no vazio, ela gosta de ter aquele reino pra ela. E assim, ela é a vilã do filme e a Emma Corrie interpreta ela com tanta perversidade, que pra mim ela foi uma vilã mais bem desenvolvida, mesmo que não tenha ganhado tanto desenvolvimento, mas ela conseguiu passar a maldade que ela deveria. Melhor do que o Kang passou, o Jonathan Majors passou, e eu odiava o Jonathan Majors. Graças a Deus esse cara vai ser demitido da Marvel, porque, nossa, que ator ruim. Ai, desculpa quem gosta, mas eu odeio ele. Que ator ruim. Mas assim, Cassandra Nova, gente, Emma Corrie, minha salva de palmas pra você. Você conseguiu, com a sua carequinha, passar uma vibe muito ameaçadora. Eu gostei muito de ver os poderes dela, porque eram poderes telecinéticos, mas ela também adorava enfiar os dedinhos dela dentro da mente das pessoas, pra sondar elas com as próprias mãos. Então a gente entra na cabeça das pessoas, principalmente quando ela entra na cabeça do Wolverine. É algo muito interessante. É uma coisa meio agonizante de ser vista, né? Eu gostei demais de ver os dedos na cara das pessoas. Foi legal. Mas o que estraga um pouco essa vilã são as suas motivações. Ela ser má por conta do irmão que ela nunca conheceu é uma coisa que não me desse muito, sabe? Ela tem um ódio mortal do Charles, mas um ódio de uma pessoa que ela não conheceu. Então pra mim não rola muito isso, sabe? Na minha visão, os roteiristas tiveram tanta liberdade, tanta abertura pra fazer o que eles quiseram, que eles não se importaram muito em criar algo mais sólido pra história do filme. Eles só criaram algo que pudesse conectar com o personagem X, que apareceria, com o personagem Z que apareceria, que tinha que conectar com o personagem Y. Então eles foram tentando conectar os personagens. E a história em si foi caminhando à medida que eles conectavam as participações especiais. Na minha visão foi muito isso. Então eles fizeram uma história bem mais simples pra fazer com que as aparições ganhassem destaque. E aí com isso a gente teve aparições realmente muito especiais, como o da X-23, que apareceu pela primeira vez em Logan. Também tivemos a Electra da Jennifer Garner, o Gambit do Channington, que a gente nunca chegou a ver, porque ele nunca ganhou o filme. E até mesmo o Blade do Wesley Snipes. Todos foram personagens mega importantes pra história da minha visão. Porque eles ajudaram o Wolverine e o Deadpool a conseguirem chegar perto da Cassandra pra eles colocarem o capacete ali nela. Pra eles impedirem ela de usar os poderes e matarem todo mundo. Porque ela é muito forte, né? Mas eu gostei demais da forma com que eles foram colocados na história e eles ajudaram os protagonistas a chegarem no seu destino. Que era basicamente tentar sair do vazio. E a luta deles todos com os vilões dos X-Men foi super foda pra mim. Cada um ganhou um takezinho pra mostrar suas habilidades. E assim, pra mim o melhor de tudo foi o Gambit do Channington. Ele se destacou demais. E também a X-23 usando o óculos do Logan. Gente, ai, meu coração até ficou quentinho quando eu vi essa cena. E assim, depois sabendo que esses personagens podem voltar num futuro próximo eu fiquei ainda mais animado em ter visto eles aqui no filme. Então foi uma adição grata pra mim. Eu gostei. É a performance do Ryan Reynolds e do Hugh Jackman. Esses dois são a alma e o coração desse filme. Isso é inegável. O Ryan tá muito confortável, como sempre, vivendo o Deadpool. Ele simplesmente devora as cenas que ele tá ali participando. Ele consegue ser brincalhão, ser ofensivo. As piadas dele são bobas, mas consegue ser genuinamente engraçada. E o tom sarcástico dele é tão espontâneo que nunca parece que ele tá ali no roteiro ou tá atuando. Na verdade, parece que o Deadpool realmente existe. E que eu seria amigo dele. Ele ia me zoar, ia me zoar. Mas eu seria amigo dele. Enquanto isso, o Logan do Hugh Jackman é o oposto dele. Ele tá ali pra balancear as babaquices do Deadpool. E pra trazer um peso mais dramático e sério pra história. Por conta do passado conturbado do universo dele que a gente nunca entende muito bem qual é. Então entende que ele fez alguma cagada. Então o filme nunca consegue se aprofundar 100% nessas questões dele. E isso me entristece um pouco. Porque quando o personagem já estava ganhando camadas novas a gente via uma babaquice do Deadpool. Então, sei lá. Eu acho que faltou pesar a mão um pouquinho mais nisso, sabe? Porém o Hugh é maravilhoso interpretando o Wolverine. E eu, gente, nunca imaginei que eu veria novamente ele interpretando esse personagem. Depois de Logan, ele morreu. A história se encerrou. Mas com toda essa saga do multiverso aí sendo iniciada na Marvel eles encontraram uma forma de trazer o personagem de volta. E eu não poderia estar mais feliz com isso. E ainda por cima trouxeram ele com uniformezinho clássico amarelo. Ai, com aquela mascarazinha. Que assim, foi meio CGI em muitos momentos. Então, às vezes eu olhava pra essa máscara e ficava Oh, meu Deus do céu. Tá muito computadorizado isso. Mas eu também esqueci e falava Tá nada, tá nada. Gostei do CGI desse filme. Diferente de Quantumania, que foi meio porco Aqui não. Aqui foi bem mais realista. E saber que os personagens aqui no filme poderiam ser mais cruéis e menos podados pelo estúdio É, que o filme seria 18 anos Também deixou muitas das situações melhores. Então, eu gostei que a Disney não abriu mão de deixar o Deadpool com 18 anos ali de classificação educativa. E deixou ele ser o porra louca maluco que ele é. Deixou também o Wolverine fazer algumas coisas que na Fox, por exemplo, a gente não veria. É, então eu gostei disso. Gostei da forma com que a gente pôde ver uma coisa mais madura nesses personagens. O Deadpool, o Deadpool a gente já tinha visto, né? Mas do Wolverine a gente viu muito agora. E assim, a química do Ryan que o Huggy é surreal de boa. Esses dois brigando várias vezes no filme era prazeroso de ser assistido. Todos ao redor no cinema, na cabine de imprensa exaltavam esses dois. Então, a gente via isso acontecendo e eu sempre via uma risada. Porque quando esses dois estavam juntos era risada garantida. E eu até lembro do último mês que aconteceu que foi Homem-Aranha sem volta para casa onde as pessoas vibravam junto no cinema. Coisa que eu sentia aqui nesse filme. Então, fazia tempo que eu não via pessoas vibrando assistindo o filme da Marvel. E agora que a gente tá na reta final desse vídeo eu só preciso mencionar que a trilha sonora pra mim foi espetacular. Sean Levy, cara, você é muito bom escolher músicas. E eu aposto que teve The Deal do Ryan Reynolds também. Aquela cena do começo do filme do Deadpool matando as guardas ao som de Bye, 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 bye do NSYNC, perfeita. E também a forma com que eles entrelaçaram os créditos iniciais nos ossos do Logan morto foi hilário. E criativo. Eu gostei que esse filme foi criativo em muitos momentos. Aquela cena que a Cassandra tira a pele do Johnny Storm aquilo ali foi criativo demais também. E assim, não só essa música Bye, Bye, Bye do NSYNC foi legal como também Like a Prayer da Madonna tava numa cena especial. Iris do Go, Go, Doll também tava numa cena muito legal. Só que assim, eu gostei da música I'm With You da Ivor Lavigne no filme mas eu também achei que ela foi muito gratuita na cena que apareceu. Às vezes eu sentia que eles colocavam algumas músicas gratuitamente. Não é que elas precisavam estar na cena X ou Y. Eles pegavam assim e colocavam porque eles queriam. Ah, selecionamos a música e não sabemos onde colocar. Põe nessa cena. Às vezes eu sentia um pouco isso. Mas não foi algo que me incomodou. E chegando ao último ato do filme a gente vê a luta do Wolverine e do Deadpool com a gangue de Deadpool que saíram ali do vazio. Porque a Cassandra viu o portal com aquele anel do Strange então vários Deadpools saíram e eles eram comandados pela Lady Deadpool. Que todos acharam que ela tirou o Swift. Eu enquanto ouvia achei que ela tirou o Swift. Mas era a Blake Lively a esposa do Ryan Reynolds. Que tristemente não tirou a máscara e foi uma das grandes decepções do filme. Gente, o que custava gravar uma cena da Blake tirando a máscara? Não sei. Poderiam ter feito isso mas não fizeram. Só colocaram lá dublando. E chegando nesse ponto da história a trama do filme já tava capengando um pouquinho. Tava se estendendo demais mas como o próprio Deadpool disse já tava acabando. E a melhor parte dessa cena da luta dos Deadpools não foi nem ser a luta dos Deadpools com o Deadpool e o Wolverine. Foi na verdade ver o Deadpool bonzinho ali sendo morto e o Wade usando ele como escudo. Gente, isso foi meio da mama gargalhada no cinema. E assim, claro ver o Peter também meio que sendo o deus dos Deadpools né. Porque o Peter basicamente é o deus todos os Deadpools tem um Peter e todos eles ficaram distraídos pelo Peter do Deadpool que a gente já conhece. E assim foi a babaquice mais babaca que um Deadpool poderia fazer. E distrair com o Peter. E eu adorei. Eu adorei. Tipo, o roteiro foi genial nessa parte. Genial da maneira mais burra possível mas foi genial. E esse final do filme mostrou a Cassandra saindo do vazio pra usar a máquina de podar ali as linhas temporais porque ela queria destruir todas as linhas pra só existir o vazio. Por quê? Não entendi muito bem. Eu acho que ela se sentiu traída pela AVT e ficou puro. Novamente eu fico pensando que a motivação dela foi muito merda mas ok. E agora o Deadpool e o Wolverine tem que se unir pra parar a máquina e eles poderiam morrer nesse processo mas eles conseguem parar a máquina sobrevivem a gente vê o abdômen do Hugh Jackman nessa cena e o próprio Deadpool fica ali um pouco chocado com o abdômen indefinido dele. O paradoxo acaba sendo preso e a AVT promete que vai tentar atirar alguns dos heróis do vazio porque o Deadpool pede isso então com isso a gente pode ver Gambit quem sabe ganhando um papel de destaque em algum filme. Electra voltando e outros personagens aí voltando talvez até mesmo Jessica Alba retornando não sei quero muito saber como que vai rolar o filme do Quarteto Fantástico se vão trazer de volta o Quarteto Fantástico original né? Eu gostaria de ver isso acontecendo. E o final foi super otimista a gente viu que o Wade conseguiu salvar o dia finalmente e ele salvou o mundo mais uma vez então assim parabéns Wade Wilson mesmo que os Avengers não quiseram você você fez o seu trabalho chupa Vingadores por isso que eu não gosto de vocês seu bando de exibido os X-Men sempre foram melhores que vocês chupa Disney eu tenho ranço dos Vingadores eu sempre gostei mais dos X-Men ai Vingadores os X-Men chegaram primeiro nos cinemas mas é isso o emoji de hoje é um X coloca lá nos comentários para representar os X-Men eu quero concluir esse vídeo dizendo que eu amei essa farofa que foi Deadpool Wolverine esse filme homenageou os mutantes várias vezes não uma não duas não três diversas vezes então assim foi um abraço para o universo da Fox eu quase chorei assistindo aqueles vídeos de bastidores que a gente viu no final do filme nos créditos finais gente o que foi aquilo obrigado Deadpool por colocar uma homenagem ao universo dos X-Men a Fox para mim foi muito importante foi o que me fez gostar de heróis então eu nunca vou esquecer da importância que X-Men de os anos 2000 teve ou do X-Men 2 que também foi maravilhoso espero que eles tragam a vampira de volta para esse universo amo a Ana Paquinha que é apretando a vampira gostaria de vê-la novamente enfim Sean Levy entender a importância do universo Fox homenageou ele nesse filme nunca vou esquecer disso nunca vou esquecer sobre o quanto esse filme me fez feliz enquanto eu estava assistindo no cinema então é um filme memorável para mim e eu espero ver os X-Men dos anos 2000 novamente em futuros projetos então tragam o James Marvin como o T-Clop a Frank Jensen como o Jean Grey a Halle Berry como o Tempestade tragam quantas pessoas vocês quiserem do universo aí da folk de X-Men a gente que é fã mesmo vai abraçar totalmente essa ideia eu pelo menos vou abraçar muito vou ai meu cujo mó lindo esse X-Men de volta ai gente vocês não sabem o quanto eu sou apaixonado pelos X-Men né Fênix Negra injustiçado pelas pessoas que gostavam do MCU tá injustiçado que esse filme nem é queen assim como as pessoas dizem mas enfim se eu for falar sobre uma indignação aqui sobre os filmes dos X-Men da Fox vocês vão ficar ouvindo muito mas me contem aí o que vocês acharam desse filme gostaram não gostaram tanto por que não gostou se não gostou por que você é hater sai do fake Disney sai do fake Kevin Feige é isso eu fico por aqui gente grande beijo comenta lá embaixo até o próximo vídeo deixa o like e tchau